A Paz A Paz que em um mundo não dá Fiel é o Senhor Que por grande amor A Palavra em nós cumprirá Haja Paz Haja Paz Veja o Céu Veja o Céu Haja Paz Sobre o povo de Deus Ainda que os montes Se movam do lugar E a terra não mais produzir E tudo no mundo Parece falhar Os fiéis vão a Cristo Seguir Haja Paz Veja o Céu Veja o Céu Veja o Céu Sobre o povo De Deus Jesus E a fortaleza Que não se abalará Jesus Venha em nós Construir Em Deus Nossa Criança Fundada E a terra está Aguardamos Glorioso Por Ti Haja Paz Haja Paz Veja o Céu Veja o Céu Veja o Céu Haja Paz Sobre o povo de Deus Cuau Céu O Cúrte Paz Vem Paz Paz Paz